Muitas pessoas não sabem, mas a China tem restaurantes especializados em carne de burro. Esse aqui com certeza não vai para o abate, não está parecendo que seja um animal para abate. Mas existem restaurantes aqui especializados em carne de burro. Esse aqui é o vilarejo que fica incrustado ao pé da montanha que dá acesso ao trecho da grande muralha que foi construída na dinastia Min. Essa aqui é a entrada de uma espécie de parque e o lugar é realmente de grande beleza cênica. Aí o vilarejo que fica ao pé das montanhas onde está o trecho da grande muralha construída na dinastia Min. Porque ela demorou para ser construída muitos anos e algumas dinastias a construíram, não foi somente uma. Meu nome é Braulio Calvoso Silva e eu falo direto da grande muralha para a Blitz da UNB TV.